Tenha uma experiência de compra online conveniente e perfeita para encontrar produtos a qualquer hora e lugar. Com um forte suporte de pagamento e entrega, a Shopper quer que você sinta mais facilidade e segurança na hora de comprar na internet. E não é só isso. Oferecemos a garantia Shopper, que faz com que seu dinheiro fique protegido e só seja entregue aos vendedores quando você receber seus pedidos. Aproveite nossas promoções diárias e encontre tudo o que quiser com os melhores preços. Escova secadora com 3 temperaturas e 3 modos íons negativos, 110 volts. Pode ser usado como secador de cabelo. Possui um jato de ar fresco Duas opções de temperatura e duas opções de velocidade Incluso pincel modelador para cabelos Se você tiver qualquer dúvida sobre o processo de compra ou sobre o produto, deixe nos comentários Espero realmente ajudar a construir seus sonhos Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra Produto pronta entrega Envio imediato Link do produto na descrição Deixe seu comentário Envio imediato Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto